Tudo bem meus amigos, como é que estão? Hoje fazendo mais um vídeo aqui, né Tá frio aqui na cidade, fazer um vídeo rápido, né Que tá 5 grau ponto 4, né São 4 da manhã, né Cheguei agora de serviço, né E... com a Luna aqui, né Luna Ultimamente tem aparecido mais nos vídeos que eu, né Luna Vamos fazer, eu tô pensando em fazer um canal pra ela, né Show da Luna, né Mas é que não tenho tempo quase Então, mas vamos... Vamos lá, hoje eu trouxe esse suco aqui Hoje eu consegui trazer dois da mesma linha E vamos provar os dois nesse vídeo Mas primeiro eu quero falar desse aqui É... a marca é Periri Periri Marca difícil de eu falar, né Por causa da minha dicção 100%... Uva doce Esse de uva doce, uva roxa, né Acho que eu vou me arriscar de dizer que é moscatel Não entendo muito de uva, mas... Né... É o... Uva roxa, que chamo 100%... Tá meio escuro Tá meio escuro que eu pego do que é mais claro 100%... 100, aliás, não é 100% 100 adições de conservante e açúcar Né... 300 ml Suco de uva pronto pra beber Né... Que eu tô louco pra experimentar isso aqui Chega Dá até água na boca Eu gosto muito desse suco de uva, né Sou viciado em suco de uva Né... Prefiro mais o suco preto do que o... O suco escuro, né Do que o... O suco claro Esse aqui é feito de uva... Moscatel Né... É... Uvas verdes Moscatel Né... E esse aqui é feito de... 100% uva... Doce Né... Que é aquela... Marronzinha Então vamos lá Vamos abrir São 300 ml Né... Tá muito frio aqui Nem precisei botar na geladeira Né... Porque... Não é um desafio É só uma degustação Né... Muito fácil de abrir Né... E... Então... Hum... Tem um... Um leve... Aroma de vinho Né... Mas pendendo pro suco Pro vinho, né Mas ele não tem... Não é alcoólico Né... Não tem... Álcool Né... Embora... Pois é uma coisa Uma vez eu tomei 2 litros de suco de uva Daqueles grandão Né... E... Não... Não tinha álcool Mas não tinha aí, né Por causa da fermentação Da... Da uva Né... E... Muito... Muito saboroso Uhum... Né... E eu vou tomar esses 300 aqui Ótimo É... Dá pra família inteira Né... É um suco pra família inteira Ele é feito O que é igual Tipo que é mais claro Vamos ver onde é que ele é feito Ele é feito na Vinícola Perine Ahm... Santo Ângelo Né... Ahm... RS Rio Grande do Sul Ele é feito aqui no sul Em Santo Ângelo Né... É feito Fabricado Plantado Envasado Olha aqui Vamos tomar o... O amarelo O... O amoscatel Vamos ver É... E esse já não tem muito... Não é muito... Não tem muita fragância De uva Ele lembra mais um... Lá no fundo Assim... Tem lá no fundo Um... 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 Um chá Um chá de... De uva Não é muito fraquinho O... O aroma Vamos ver o gosto Né... O gosto também é bom Esse aqui Ele é mais Mais acidulante Tem mais... Parece mais ácido Esse aqui já é mais Adocicado Um suco bom também Como aqui tá fazendo 5 graus Ele deve estar uns 10 graus Gelado Né... Então... Um suco pra beber bom Diz aqui Pra beber gelado Diz aqui Onde é que eu vim Que ele tem que Ser conservado em 5... 5 graus Né... Então tá... Tá no... No ponto certo Né... Porque se deixar esquentar mais Ele... Fermenta Né... E aí a pessoa pode ficar tonta Um suco bem suave Bem bom mesmo Ótimo suco Por mim tá aprovado os dois Fácil de abrir Fácil de... De beber Né... Isso aí gente Até o próximo vídeo Então Né... Até o próximo vídeo É... Vamos... Vamos nessa então Aqui tá frio Né... Vamos esperar esquentar mais Na próxima vez eu ligo o aquecedor Aqui Pra ficar um pouco mais quente Pra continuar fazendo o vídeo Né... Mas então tá Se tudo der certo O... O próximo vídeo A gente vai trazer um... Um vídeo surpresa Aí pra... Pro canal Né... Então tá Até mais Tchau Tchau Tchau